Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Miriam Rocha e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é matando uma curiosidade que eu tinha já faz um tempinho, que é testar esse produtinho aqui, ó. Aquele produtinho que a gente passa na boca e depois vem e tira assim, ó, como se fosse um adesivo. Tinha muita curiosidade, eu vi as japonesas, chineses, coreanos, que é azul empuxado mesmo. Assim, testando esse produto aqui e aí eu ficava morrendo de vontade de testar também. Então hoje eu vou testar juntinho com vocês. Eu paguei nesse produto R$9,99, R$10, né? O nome dele é Long Last Lip Color e essa cor aqui é Cherie Red, aqui. Sim, bora ver, né, gente? Vambora ver se funciona, né? Então bora lá. Deixa eu pegar meu espelho. Ah, e se vocês gostam de vídeos assim, comentem aqui para poder trazer mais vídeos assim para o canal, tá bom? Então bora testar esse produto. Ó, ele vem assim. Ui, já tá saindo. Tá vendo? Esse aplicadorzinhos... Bora testar. Deixa eu limpar a boca. Tem que esperar uns 10 minutinhos, se eu não me engano. Gente, dá um formigamento a boca. Minha boca tá formigando. Eu acho que não tinha sacado direito, não. Que bagunça. Ó, por fora saiu beleza. Tá rindo? Mas por dentro não tinha secado ainda direito, ó. Tá molhado. Só era secar por dentro. É porque eu fechei a boca, né? Não podia fechar a boca. Fechei. Devei ter esperado com a boca aberta. Eu acho que no cenário é melhor. Vou fechar. Gente, eu não tive paciência de esperar secar, não. Já tirei logo. Não dei marquilante. E eu vou aplicar de novo pra ver se agora eu acerco. Eu vou aplicar e não vou fechar a boca. Porque eu sou dessas. Eu gosto de fazer até dar certo. Agora eu vou passar e não vou fechar a boca. Eu vou passar e não vou fechar a boca. Eu vou passar e não vou fechar a boca. Eu vou passar e não vou fechar a boca. Com dois kisses aqui. O efeito no lábio fica lindo, olha. Gostei. Bem natural. Vou passar e não vou fechar a boca. Bem natural. Pode até passar um gloss aqui por cima, né? Só que eu achei um pouquinho trabalhoso. Assim, se você tiver um compromisso, alguma coisa, você tem que passar bem antes, né? Pra ter o tempo de secar, pra poder tirar, né? E ficar com esse efeito natural. E ficar com esse efeito natural. Assim, matou minha curiosidade. Eu acho que com a prática eu vou aprendendo a aplicar direito, né? Essa foi a minha primeira vez. E eu gostei, gente. Eu gostei. Gostei principalmente do resultado, né? Olha. A boca fica bem natural, olha. Muito natural mesmo. Eu não sei se dura, né? Mas eu vou testar. E assim... Pra quem quer praticidade, agilidade, eu acho que eu não indicaria, né? Indicaria o lip tint mesmo. Ele é um pouquinho difícil de aplicar. Esse... Esse... O liquidozinho, né? É meio grosso, meio denso, assim. Pra aplicar, pra espalhar. É meio complicado. E ele também seca rápido. Então você tem que aplicar... Tem que aplicar rapidão pra poder não secar. Porque quando ele vai secando, aí você vai aplicando e vai saindo, né? Então você tem que aplicar rapidão. Então as minhas considerações foram essas. Eu gostei do resultado, mas eu não achei prático. Então, gente, eu acho que é isso. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de curtir, de se inscrever aqui no canal. E também não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, tá bom? Um beijinho pra vocês e até o próximo vídeo.